Oi gente, o fim de semana foi de rock'n'roll em Belo Horizonte, é isso mesmo, a Esplanada do Mineirão recebeu mais uma edição do 2000 Rockfest, levou ícones do rock'n'acional ao gigante da Pampulha. Gabriel Pensador, Pete Raimundo, os detonautas, Charlie Brown Jr. e muitas, muitas outras atrações animaram ao multidão que foi conferir os shows, viu? A 98, é claro, não ficou de fora, acompanhou tudo de perto e transmitiu pra você. Nossa repórter Bia Pinho esteve por lá e traz os detalhes pra gente. Fala comigo, Bia, bom dia! Muito bom dia, pessoal do Central. Tô aqui pra trazer as informações que aconteceram no final de semana, porque teve 2000 Rockfest na Esplanada do Mineirão. Mineirão pegou fogo, tanto de calor quanto de música boa, o melhor dos anos 2000. Teve Nando Reis, teve Pete, Raimundo, Fresno, Detonautas, Marcão Brito e Thiago, Castanho do Charlie Brown Jr. Foi muita coisa boa e a gente mostra pra vocês um pouquinho do que aconteceu. Estamos aqui com Erika Martins. Erika hoje está de mestre de cerimônias aqui do 2000 Rockfest. Erika, eu queria saber um pouco desse sentimento de estar desse outro lado do palco, de aquecer o público. Olha, aquecer não tá difícil. O Nando, ele é realmente um vidente, porque o segundo sol já chegou. Chegou. Eu gosto de olhar, de estar no palco, olhar a carinha de cada um, de interagir. Então é uma coisa que eu adoro fazer no meio também dos meus amigos, né? Porque, pô, todo mundo que tá tocando é amigo, conheço, já fez alguma coisa junto. A última vez que eu cantei com Raimundos tem oito anos, no circo voador, então já tem bastante tempo. Vai, vai rolar uma emoção aí também, de subir no palco e cantar com eles. Tem gente do Brasil inteiro aqui no Rockfest hoje. Eu tô aqui com ela, com a Adri. De onde você é, Adri? Ponta Grossa, Paraná, vim ver o de Ferreiro. Dia agora em carreira solo, mas incendiando o Mineirão. Aqui na Esplanada, com o gigante da Bambulha no fundo. E ele aqui de frente, fazendo a galera aquecer, belirar com os clássicos dos anos 2000. Di, você falou uma vez que Outra Dose Tour é um momento especial da sua carreira, um momento criativo, inspirador. Essa tour, ela foi crescendo, né? Foi acontecendo. Na verdade, foi a maior tour que eu já fiz, solo. Eu acabei de tocar a música do Paralamas, que eu regravei, tá super legal. Na 98, né? Galera pede aí na 98, obrigado, inclusive. O festival é sempre um ponto de encontro, né? E olha quem eu encontrei. Antonello! Ei, Bia! Tô aqui curtindo 2000 Rockfest. Tinha que vir, né? Tinha que vir. Quem que você veio assistir hoje? Cara, eu vim ver o Nando Reis, cheguei e o show tinha acabado. Pena. Mas tem Charlie Brown, tem Detonautas, tem muita coisa legal e tem a Pete também, né? O festival não para e agora a gente tá aqui com a galera do Detonautas no Camarim. Vocês vão apresentar aí o Acústico, 20 anos, pela primeira vez num festival aqui em Minas. Vocês queriam saber um pouco dessa expectativa. Esse ano a gente esteve aqui em Belo Horizonte no teatro. Foi uma experiência incrível com ingressos esgotados. Então trazer a experiência também para um festival é diferente. Mas a gente tá feliz. BH sempre nos recebeu muito bem, Minas Gerais também. E esse festival é demais. Vamos entrar. O camarim do Camarim. Charlie Brown. Charlie Brown. 30 anos. 30 anos aqui, ó. Marcão Brito, Thiago Castanho, Rafael. Quero saber, se vocês pudessem reviver um momento marcante desses 30 anos, qual o momento você reviveria? A gente tava lembrando hoje, o primeiro show que o Charlie Brown fez aqui em BH, cara. A gente veio pra cá, acho que foi em 97, né? 98. E é incrível poder ver que a gente, pô, tá muito querido aqui, que a gente tá voltando várias vezes. Eu acho que BH é uma das capitais mais rock and roll do Brasil, cara. Gabriel Pensador, você já escreveu o livro, já ganhou o prêmio, foi indicado ao Grammy recentemente. Ah, é verdade. É, até esqueceu. Quais são os seus próximos planos, o que o público pode esperar de você, das suas letras, das suas poesias? A gente tá curtindo muito esse momento dos shows. Eu devo fazer algum registro ano que vem, um audiovisual, né, de show, de live, como antigamente eram os DVDs. Esse deve ser o nosso próximo projeto. Primeira vez que eu tô falando aqui, mas ainda falta muito. Exclusivo. Não é hora nem de anunciar isso, mas é a minha ideia. E agradeço a energia de cada um da plateia, porque eu amo muito fazer isso. Como é que você chama? Camila. Camila, você veio ver quem? Vim mais pela Fresno e pela Pitty. Fresno já já. O que que não podia faltar na playlist de vocês nos anos 2000? A gente consumia muito o underground do Brasil, porque era o bagulho que a gente queria fazer parte. Três, quatro anos depois, a gente já veio tocar aqui num festival. Lembra aquele que tocaram coisas na gente? Nem acertaram, tá? Nem acertaram, acho que me acertaram. Tava de mira ruim. Não, é que o cara do queca de rato falou realmente, no final, assim, joguem coisas na Fresno. Ele falou isso, e aí os galera jogou coisas, mas nada que doesse muito. Aqui hoje eu acho que vamos jogar só amor e energia boa. Já comeram pão de queijo ou não? O café da manhã. É, tá faltando aqui no camarim. Eu vou confessar que eu só peguei dois. Na primeira vez que eu fui no buffet, na segunda eu peguei mais dois, acho que mais três, e depois mais dois, eu com sete. Showzaço do Raimundos aqui. Vocês agitaram a galera, pegou fogo aquilo ali. A gente faz com muita verdade, com muito amor, a gente ama fazer, a gente ama fazer aquilo que a gente fez hoje, que é subir no palco, pegar a guitarra e estar escutando tudo alto, tudo pesado e ver o público vibrando. E não poderia faltar uma palavra com ele, né? Bernardo Tabes, que é um dos organizadores aqui do 2000 Rockfest, superou as expectativas, como é que foi? Cara, tá muito bonito, né? Muito bacana, a gente tá muito feliz com a entrega da produção, das bandas todas, todo mundo se divertiu pra caramba trabalhando. Então é isso, agora é recarregar as baterias e a gente vai dar uma repaginada pro ano que vem, vir de novo com força. Já falei que eu quero estar aqui ano que vem de novo, tá? Tô esperando aqui. Vambora, vambora, já tá convidada, já tamo aí. Muito obrigado, BH, muito obrigado. De nada, meu querido. É? Sempre bem-vindo, você dos Raimundos, né? Digão tava falando aí, também todos os outros, Gabriel Pensador, Pitty, Fresno Detonautas, Charlie Brown Jr., Hernando Reis e a lista segue. Foi maravilhoso. E claro, você acompanhou tudo aqui na Rede 98. Bia Pinho, obrigado, viu, Bia, por essa... Maravilhosa. Esse compilado maravilhoso. Que repórter, João. Que entrevistadora maravilhosa, perfeito. Ô, Lucas, e nostálgico, né, cara? Foi um show maravilhoso. Na nossa geração ali, muitas bandas, né, que marcaram nosso infância. Sim, que seguem viva, seguem tocando, né, João? Muito legal, muito legal. É, você quer acompanhar esse festival, quer fazer um revival, o nosso YouTube tá lá, 98 Live Show. Corre pra lá, você vai conferir a transmissão desse 2000 Rock Festival. Que levou o Rock'n'Roll, o bom e velho Rock'n'Roll, pro gigante da Pampulha nesse fim de semana. Que venham mais, que venham muitos e, claro, sempre com a participação e o apoio da Rede 98.